Música Vamos ver se agora ela vai acercar Momento desse Vamos conferir o que nós nos divertimos aqui Seja muito bem-vindo aqui no canal Eu sou o Fábio Hilton Você está no Viajar em Família Nós estamos no Cassino Al Inclusivo Aqui em Poços de Caldas Aqui é tudo incluso Comida, bebida, o dia inteiro Mas é um lugar um tanto quanto polêmico Primeiro por uma questão de reclamações Eu vi alguns vídeos que estão questionando algumas coisas E aí nós vamos aproveitar para tirar essas dúvidas E por causa dos jogos Mas aqui não se utiliza dinheiro para se jogar E sim dinheiro e o fictício Que até dinheiro que você adquire durante o dia Em algumas atividades você pode usar para se apostar mais tarde à noite Então inscreva-se aqui no canal Deixe seu joinha e vem viajar em família Ao optar pela Bandeirantes e depois pela Anhanguera Você terá um custo de R$ 433,00 aproximadamente R$ 123,00 de pedágio e R$ 310,00 de combustível A viagem dura cerca de 4 horas e... Se você vir pela Anhanguera Que você pode pegar tanto a Anhanguera quanto a Bandeirantes No quilômetro 67 tem esse graal E o que é legal desse graal é que ele é pet Você tem um espacinho reservado para você poder almoçar Fazer uma pequena refeição e o seu cachorro vai poder estar junto Isso é muito legal E essa é a nossa mimidinha Mas e você, tem algum animal de estimação? Essa informação foi relevante para você? Deixa aqui nos comentários Mas deixando os pets de lado A nossa atmosfera de jogos já está no ar Três Seis Nove Doze Tá É importante destacar que não temos nenhum acordo comercial com o hotel Somos apenas clientes usufruindo dos serviços oferecidos E as nossas opiniões são baseadas exatamente Como foi a nossa experiência durante a hospedagem Depois de 4 horas, um pouco mais de 4 horas Até Poços de Caldas Chegamos aqui no Cassino All Inclusive Aqui o check-in é a partir das 16 horas E o check-out até as 14 horas do dia que você vai sair Nós já fomos recebidos com lanche da tarde Bem gostoso E você pode também escolher uma bebida Como um chope, um whisky Ou até mesmo um algodão doce e uma pipoca Agora vamos conhecer o café da manhã Que começa a ser servido às 7 horas da manhã E olha essa mesa de recepção para os hóspedes Com bastante zela e carinho Desejando um feliz dia das mães Legal, né? Vamos conhecer o café Queijo minas Presunto Mussarela Peito de peru E queijo prato Aqui nos frios Com leite integral Desnatado E zero lactose Já aqui o waffle O bacon Salsicha Uma torta de frios E ovos mexidos Aqui algumas opções Para quem possui restrição alimentar Suco detox E orgute E dois sucos O café da manhã foi, na minha visão, o ponto alto da gastronomia do resort Uma variedade incrível e alimentos de alta qualidade Incluindo frutas frescas e deliciosas Além de muitas opções de doces E, sinceramente, foi a melhor carolina que nós já comemos até hoje A recriação com os tios Começa às 10 horas da manhã E são diversas faixas etárias disponíveis Como de 4 a 6 anos De 7 a 12 anos E de 13 a 17 anos Além dos adultos E entre esses entretenimentos estão O vôlei de praia Beach Tennis Oficina de caipirinha Oficina circense Tem diversas coisas que vão acontecer durante o dia Além das grandes atividades Como o laser, a arminha de laser E assim por diante Por lixo Tem muita coisa legal Pra acontecer no dia de hoje Próximo ao painel de recriação Fui desafiado pelas meninas Para uma partida de xadrez gigante Mas faltou um pouquinho de foco Para conquistarem a vitória Vamos começar as atividades externas Com a área mais baixa do resort São algumas quadras Então tem essa poliesportiva aqui Que eu estou brincando com o Pietro Mais um pessoal jogando no outro golzinho de lá Uma quadra de tênis aqui E uma outra quadra Que é de tênis e de vôlei de praia Mais próximo da piscina Vai mamãe Mamãe driblou Jocou pro Pietro O pedalinho começa às 10 horas Não precisa marcar Tem um pequeno intervalo na hora do almoço Vai até às 18 horas Eu vou brincar um pouquinho Com o Pietro aqui no pedalinho E essa aqui é a quadra de vôlei De praia Que você pode brincar Mas é bem mais interessante Que você venha na hora da recriação Porque tem bastante gente Aí dá um rali bem legal Então lá vamos nós Passear um pouquinho de pedalinho pro Pietro Olha como é que o papai vai fazer uma manobra Pronto Agora o Pietro vai estar pilotando o bar Agora nós vamos desbravar o Lago Ness Antes de conhecer aqui o lanche da manhã Que é onde eles deixam as comidas pra você continuar Não há o inclusive, né? Afinal, é há o inclusive Tem esses brinquedos aqui Que eu tô tentando achar o Pietro Ele fica só dando olé em mim Então o resmo Salgado frito Então aqui tem coxinha E aqui Uma brusqueta com tomate No sistema Al Inclusive Shopping Ledger Tem duas opções de Shopping Ipa e Ledger I que é uma marca local E também tem o Shopping Itaipava Além do Itaipava Tem a Petra como cerveja E aqui pra você ter uma referência Do Al Inclusive Tem Ins Minor Da Vodka E o Whisky Red Label O resort oferece ótima acessibilidade Conseguimos trafegar por todos os locais Com o carrinho de bebê sem problemas No entanto Os trajetos são extensos E é necessário dar uma grande volta Aqui você ainda tem Duas cadeiras de massagem Caso você queira relaxar mais um pouquinho Se... Ixi, é porque eu ainda não paguei Aí fica pitando Agora vamos ao prédio principal Conhecer a suíte Terceiro andar Muito me agrada Esse tipo de prédio Que tem esse buraco aqui no meio Fica com o pé direito alto Eu acho que fica bem bonito Então eu gostei bastante do prédio O prédio não é tão antigo Ou se era Eles renovaram bem Recentemente Olha esse lustre que bonito Agora Vamos lá no quarto Chegamos aqui Na suíte No quarto Nós estamos no 1101 Nós somos o último Do nosso andar E aqui nós já nos deparamos Com um banheiro Um banheiro diferente Até do que eu vi em alguns vídeos Porque muitas pessoas reclamaram De que o banheiro Era bastante antigo Que era de cortina O box Mas não é o que nós estamos encontrando aqui Ó Um box de vidro Bem espaçoso Até um varal aqui Um grande espelho Uma pia já com shampoo Condicionador Shampoo 2 em 1 Olha lá a dimensão Se é da minha época Você vai saber Essa divisória Separa o quarto Do banheiro E aqui Três camas Uma de casal E duas de solteiro Além disso Uma televisão Bastante Espaçosa Além disso Uma bancada Aqui um armário É aberto Sem porta Essa é a vista Não tem uma sacada Mas essa é a vista Olha lá A janela abre inteira É bastante Tomar bastante cuidado Aqui ó Com criança E fica de frente Pra piscina Vamos dar uma olhada No frigobar Será que tem alguma coisa? Vazio Vazio Então você tem que encher Tem que pegar lá E ir colocando as coisas Ao inclusive é isso Tem ao inclusive Que não tem problema Está disponível Não é esse caso aqui Mas também tem de tudo Bem disponível Desde a hora que você chega Todas as bebidas Comidas Bem à vontade Então tem muito Pra comer E se divertir E agora já Com todo mundo no quarto Estamos colocando a ração Porque eles Deixam Bote de ração E caminha Para o pet E o valor Para hospedar o pet É de 170 reais As piscinas São um dos pontos altos Do resort Do lado de fora São duas piscinas Com águas mornas Uma voltada Para as crianças Com vários brinquedos Que divertem Não só os pequenos Mas também Alguns pais A outra piscina É mais focada Para o público adulto Onde a equipe De recriação Anima o ambiente Com aulas de hidrogenática Em certos momentos Da manhã Já o bar Fica bem perto Da piscina Facilitando o acesso Embora não haja garçons Atendendo Dentro do ambiente Da piscina E ao lado da piscina Tem o ambiente de spa Que é onde você tem As massagens E as terapias Que você pode Contratar Aqui no resort Olha que ambiente gostoso É uma casinha Toda de madeira E até interessante Dar de frente Aqui para o galinheiro Que é onde tem os bichinhos Como diz o piedros Piu-piu E assim por diante E essa é a piscina Fechada e aquecida Ela é indoor A academia está aqui Funciona das nove Às vinte e uma Mas a Juliana Veio sete e meia E conseguiu utilizar Sem nenhum problema Aqui duas esteiras Dois simuladores De caminhada E duas bicicletas Além desse equipamento De musculação Que é um equipamento completo Então você consegue Fazer diversos exercícios Aqui sem problema algum As anilhas Esses pesos aqui E aqui mais um banco Para você poder praticar Fazer subindo E assim por diante Então academia básica Mas muito legal Equipamentos novos Equipamentos de qualidade Que você com certeza Vai conseguir fazer Seu exercício Nesse momento De tranquilidade Aqui no resort Assim como a piscina externa Ela tem duas plataformas De hidromassagem E aí você tem O restante da piscina Aqui do lado de baixo Então duas Exatamente iguais Aqui a piscina é aquecida Lá fora tem quebra-gelo Mas apesar que Mesmo quebra-gelo Tá bem quentinha A piscina lá fora E essa é a sauna Que é para maiores De 18 anos Vamos ver se ela é boa mesmo Vamos ver se eu vou Sofrer um pouco Vamos mais Puxar aqui Tá quente mesmo Que interessante Dá pra você fazer uma sauna E ver o pessoal Jogando vôlei lá atrás Tá bem quente Vou ficar aqui agora Eu não tô nem apropriado pra isso Mas a sauna é gostosa E você consegue ver a piscina também Acha bem legal Esses vidros aqui Normalmente a sauna Ela é toda fechada Aqui não é o caso Tem esses vidros Pra você conseguir ver lá fora Achei isso bem legal No almoço E no início do buffet Tem as saladas Uma mesa muito bem montada Com diversas folhas E aqui atrás Você tem as massas E o arroz Lá um pouco mais à frente Aqui não tem a feijoada Então tanto a feijoada Que eu tô aí Com o Sprint Ou em torresco Ou por acaso Até se você quiser Uma farofa também Além disso Tem batata frita Lá do outro lado Tem vinagrete Algumas coisas assim Alguns temperos Já aqui são alguns legumes Então tem quiabo E assim por diante E aqui no final Gostou bastante De sua coleta Capela Nossa Senhora Aparecida Tem até um sino Bem bonito aqui em cima Essa é a capela aqui do resort Dedicada à Nossa Senhora Uma capela bem agradável Um altar aqui ao fundo Uma bíblia De Jesus Cristo E uma homenagem Aos patriarcas Que é o Sr. Valdemar Miguel E sua esposa Um ambiente bem legal E bem gostoso Pra você aproveitar Quando você estiver Descansando Também aproveita Pra se alimentar espiritualmente As crianças ainda possuem um espaço indoor Coberto cheio de gincanas E desafios para queimar toda a energia Basicamente um brinquedão gigante Planeta Game é esse espaço Dedicado ao boliche Que está aqui exatamente atrás de mim São duas pistas de boliche E você precisa pagar 60 reais E aí você pode jogar com até 6 pessoas Além disso você tem alguns games Mais duas atrações em fundi Que é esse como se fosse O carrocél E esse trenzinho aqui E do lado de fora Fica o carrocél A roda gigante E o trapézio E para completar As atrações ao ar livre Fechamos a tarde Com um campo de minigolfo Novinho por sinal Com vários buracos E obstáculos variados Para aproveitar essa atividade É necessário agendar um horário O que é bem simples Nós reservamos pela manhã E jogamos a tarde Chá da tarde E bora tomar banho Porque a noite Está só começando Esse é o Lazer Tag Você pode brincar Com diversas pessoas Por até 15 minutos Sem nenhum custo Aqui no Resort Vamos conferir o que nós nos divertimos aqui Na Lazer Tag você fica com um colete Igual a esse A Renata já está com um colete ali A Lulu também A Lulu vai ser minha adversária Infelizmente já começou perdendo É, minha adversária começou perdendo Eu posso falar uma coisa? Você vai perder de qualquer coisa? Já vamos Vamos ver Vamos ver E isso vai acontecer Aqui dentro Jantar italiano E aí para isso Uma linda mesa de pães e de frios Além disso Aqui já estão os doces Mas daqui a pouco a gente vem falar deles Olha esse frango Que lindo Dois fichos de salmão E um contra filé Aqui os legumes Aqui um bacon E presunto em cubos E aqui o molho A bolognese As duas pizzas E bastante batatinho E aqui o queijo ralado E aí tem o espaguete na manteiga Que é esse daqui Aqui o ravioli na manteiga E mais um nhoque Olha que nhoque lindo Um jantar caprichado Que demonstra a qualidade do serviço Oferecido pela equipe do restaurante No entanto Caso sua experiência tenha sido diferente Comenta aqui no vídeo É de extrema importância Agora vamos encerrar Com um pouco de entretenimento noturno Começando por um teatro infantil E uma apresentação circense E as crianças simplesmente ficaram encantadas E depois de tanta fantasia para as crianças É hora dos adultos conhecerem o cassino É um lugar bem divertido mesmo Tem várias mesas De diversos jogos Como pôquer Blackjack Tem a roleta E assim por diante E o que que é legal aqui? Você não aposta dinheiro Você aposta royalties Que você adquire aqui Então quando você já se hospeda Você já tem direito a 200 royalties E você pode até adquirir mais royalties Durante todo o dia Participando de gincanas De brincadeiras Das atividades Da recriação Tanto do adulto Quanto infantil E aí por exemplo Você vai jogar o vôlei Você vai ganhar 1.200 royalties E você tem mais dos 200 Então você vai começar jogando 1.400 Então na roleta Você pode fazer com que isso seja um número grande E possa até trocar por itens Souvenirs Aqui do resort Por exemplo Como bolsa Copo E assim por diante É bem bacana E acho que vale muito a brincadeira Não tem nada de errado Não tem nada de polêmico Pelo contrário Tem é de muito divertido E de muita atração Para todos os hóspedes E como a comida aqui É servida 24 horas Então ainda dá tempo Para mais um lanche noturno Na ceia Mas quanto aos preços Nós pagamos 1.084 reais Para dois adultos E duas crianças Gratuitas Até 14 anos Vale mencionar Que não possuímos Nenhuma parceria com o resort Fizemos a nossa reserva Através do Pivale Um aplicativo de vendas online Que eu particularmente gosto bastante Mas que também não possuímos Nenhum vínculo Vou deixar aqui na descrição O link tanto do aplicativo Quanto do site Da Nacional Inc Que é quem administra o resort Para que você consulte A disponibilidade E os preços É a chave real Que nos alimenta Para sempre De todo mal Ponto final E é isso daí pessoal Espero que vocês tenham gostado Bastante aqui Do nosso conteúdo O resort É um resort muito bom E que sugiro que você O conheça Então inscreva-se aqui no canal Deixe seu joinha Para receber mais conteúdos Como esse E até a próxima Vem viajar de família Nenhum E que vem Vem viajar de família